Como nós estávamos falando, né? Então, assim, se a pessoa, ela está lá na casa dela, ou é o parente, está verificando que existe uma situação ali de agressão. Violência não é só violência física. Violência é violência sexual. Desculpa, eu encostei em você. É violência sexual, é violência psicológica. Então, tem várias formas de violência, né? Então, essa pessoa, ela pode fazer uma denúncia pelo DISC-100. Quando chega uma denúncia pelo DISC-100, bispo, só para o senhor ter uma ideia, chega para nós. Isso, nível São Paulo, Brasil, chega para nós, para a delegacia e também para o Ministério Público, né? Ou a pessoa pode também ligar para o Conselho Tutelar, não precisa se identificar, né? Óbvio que, se estiver acontecendo uma situação ali de crime, né? Ela precisa primeiro acionar, por exemplo, a Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal tem contato direto com os Conselhos Tutelares. Isso é importante dizer. O Conselho Tutelar não trabalha só de segunda a sexta. O atendimento é ininterrupto. Sábado, domingo e feriado. Sábado, domingo e feriado. Madrugada. Natal, ano novo. Natal, ano novo. Então, nós estamos aí à disposição, né? Para instruí-los, para orientá-los. Nós não somos contrários aos pais, muito pelo contrário. Nós estamos para fortalecê-los. Nós estamos para ser parceiros a eles, né? Para fortalecê-los, inclusive, a educá-los, né? Educar os filhos. Eles têm essa autonomia. A autonomia é deles, de educar os filhos deles. E nós, se nós pudermos contribuir de alguma forma, vai ser ali para dar uma orientação a eles. E nós, se nós pudermos contribuir de uma orientação a eles. E nós, se nós pudermos contribuir de uma orientação a eles. Obrigado.